Fala galera, estamos aqui com o Blue Spino Raptor e já estou aqui em uma batalha, pelo que parece uma caçada de 5 giganotossauros contra 3 chants ou 2. Caraca, deram um pisão ali ó. Eita nossa, já deu pisão, o branco tentou grudar atrás, eu só estou aqui passeando. Ih, eliminou um ali já. Começaram a se morder aqui ó, tem um que deitou. Caraca, vou meio que me afastar aqui um pouco. Vou ficar agachado, vou esperar né, sobrar alguém aí e aí eu como a carcaça, vai ter que ser assim. Porque lutar contra chants ou giganotossauros, ainda mais 2, é meio complicado. Olha só o xantugossauro aqui está muito ferido. Olha ali ó, dá para ver bem as marcas de batalha. Ele é azul né, então fica bem destacado. O branquinho aqui está tentando dar uma investida nele. E eu acho que de repente, esse... Ó o giga foi! Tumou! Caraca velho! Tomou na fuça! Enquanto isso, ali embaixo está rolando batalha também ó. Ó, foi para cima os dois. Deram mordida, cruzou e conseguiu acertar. Ô, calma. Vou me afastar um pouco porque o giga branco olhou para mim ó. Nossa velho, um ali tomou um pisão. Ih rapá, olha só aqui. Eita, está indo atrás. Está dando cabeçada. Está dando mordida, acho que vai cair agora. Ali, se acertaram. Eita nossa, cabeçada e mordida, passou do quanto é lado. Ó o pau quebrando, eita boa! Briga lá embaixo, rapaz! Eu até ia deixar eles aqui, na verdade eu ia lá para baixo, onde está aquele giga. Se bem que eu não sei né, se é bom eu ir lá. Ó, ainda estão... Opa! Quase sobrou para mim. Caiu ali ó. Ó, um já foi. Vou dar um grito aqui também. Vou alertar outros spinoraptors se estiverem na redondeza. Ó, dei uns gritos. É, eu acho que ele vai conseguir derrubar galera. Aquele shunt ali, não vai se dar por vencido. De embaixo ali tem 2 gigas, aliás. O sangramento agora deve estar nas alturas. Ó, o giga chegando por trás ali ó. Pelo visto acabou. Caiu aqui o outro shunt. Agora as carcaças estão para eles. Eu vou me virar aqui e ir embora. Valeu. Foi uma boa luta, embora a gente não tenha participado e ficou só observando. Eu estava esperando sobrar uma carcassinha. Claro, tá que deu oportunidade né. Tem que ser. Tá muito engraçadinho. Acabei de enxergar aqui um teresinossauro. Ele está tomando água ali e eu estou cruzando. Eu só tenho que cuidar para não chamar muita atenção dele. Porque teresinossauro vocês sabem que é meio feroz né. A gente já viu no domínio. Chegar aqui do outro lado. Mas eu quero me aproximar para ver se tem mais alguma família ali. Vamos correndo para cá. Ali ele ó. Acho que ele me viu já. Vamos ver. Fica agachado aqui. Ih, já me ameaçou. Eu falei que era agressivo? Eu não sei para onde ele está indo. Ele pode estar procurando comida na real. Vamos passar aqui ó. Opa. Mandar amizade para ele. Calma. Eu vim de uma batalha ali atrás. De giga do otossauro contra a shantyteri. Eita. Achei que ele ia vir para cima. Mandar ameaça para ele. Aqui para ti ó. Ih, ele se virou. Tá, vamos embora. Vamos deixar ele ali. Vamos deixar ele indo para lá. Vamos correr aqui no meio do mato. E eu vou ver se eu consigo localizar mais alguns espinoraptores. Talvez nessa direção a gente consiga encontrar alguém. Eu acho que a praia até é nessa direção aqui ó. Vamos lá. Vamos passar e depois descansar e seguir adiante. Qualquer coisa também eu caço alguns avaceratops. E aí só para saciar um pouquinho a nossa fome. É uma boa ideia. Olha só aqui ó. Tem um carnotauro correndo na praia. E ele parece ser bem pequenininho. Opa, opa. E aí? Vou mandar ameaça para ele. Se ele não quiser lutar, eu não luto. Ó, mandei aqui uns gritos. Vamos ver. Opa. Ih, deu mordida. Ó. Eu nem estou com fome né, coitado do cara. Será que eu caço ele? Não. Mandar amizade. Ó, mandei amizade. Mandou amizade também. E aí? Ah, mandou grunhido galera, coitado. Vamos deixar ele aí ó. Até ter caça... Teve sorte. Teve sorte que eu não estou com fome. Se não, ia entrar para dentro do bucho já. É verdade. Aqui tem um Dilofossauro galera, acabei de escutar. Ele deu um grito aqui. Pelo menos eu acho que é só um. Depois da gente deixar o Carnotauro lá atrás, está na hora da gente fazer uma caçada. Aquele Carnotauro, até se eu quisesse voltar lá e pegar ele, não ia valer muito a pena. Então vamos tentar capturar aqui esse Dilo que eu escutei. Foi mais ou menos por aqui ó. Vamos ver. Ó. Galera, eu escutei velho. Agora não sei se foi aqui para trás. Não galera, ia ser uma boa caçada para a gente. Mas... Uh! Ali ó. Estou vendo. Ele estava no meio da floresta. Ih! Ali ele ó. Estou enxergando. Vamos tentar pegar. Ele não viu? Ou ele viu? Ah, ele viu. Ele está agachado agora. É, já enxergou. Nem tem muito o que fazer. Olha ele ali ó. Ó. Foi para lá. Aí, vamos chegar atrás dele aqui. Ó, ele deu um grito. Ah! Ah, já sentiu a maldade. Ele já sentiu a maldade. Ih, rapaz. Difícil. Aí, mordi. Ele tentou morder, galera. Vamos ver se eu pego ele aqui ó. Estou atrás. Ah, ele está dando umas paradinhas. Usando as árvores ainda. Muito boa, garoto. Opa, 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 opa. Corre, corre, corre. Ele está vindo aqui. Vamos ver se eu vou conseguir driblar ele. Vamos ver. Será que vai dar certo eu dar aquele salto? Vou tentar me afastar o máximo possível. Ó, ele está bem atrás de mim. Eu não sei se eu acertei alguma mordida nele. Eu espero que sim. Ó, ele está chegando, dando mordida. Eu posso usar aqui a floresta. Vamos lá. Aí, eu driblo aqui no meio das árvores e tento acertar ele. Ó, ele parou ali ó. Está agachado agora. E está chegando. Ó, chegou. Opa. Aí ó. Aí. Vamos ver se consigo driblar. Girando em volta da árvore, velho. Olha isso. Quase que ele me acertou ainda. Ele está bem machucado. Ó, está vindo. Aí. Aí, pulei por cima. Consegui. Não, não me acertou. Ah, consegui derrubar ele. Caraca. Foi difícil. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Mandou muito bem. Caraca, tenso, galera. Foi difícil. Essa luta foi difícil. Eu tive que usar algumas habilidades. Entrar no meio do mato e driblar. Ele quase me eliminou. E agora a gente está comendo aqui a carcaça. Perfeito. Vamos ficar agora 100% aqui, ó. E aí. Peraí que eu acho que eu escutei alossauro. Será que ele ouviu o Odilo? Ó. Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Foi nessa direção aqui, ó. E o problema é que eu estou com dor e sangramento. Não posso me levantar. Vou ficar quietinho aqui em silêncio. Ó. Estou escutando, galera. Sério. Cadê? Foi mais ou menos nessa direção aqui que eu escutei. Ai, ai, ai. O pior é que eu estou ferido ainda muito. Vamos ficar quietinho, galera. Vamos ficar bem quietinho. E observando. Não gritou mais. Será que era alossauro mesmo? De repente nem era, né? Eu estou loucão aqui. Acabei de escutar um grunido agora. Sério. Ali é assim, ó. Ih, rapaz. Olha o bicho, olha. Eita, 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 eita. Opa. Já gritei socorro. Ah, pode ficar com a carcaça. Ô, ele está vindo. Para, rapaz. Ele parou. Beleza. Eita. Ai, que susto, galera. Ainda bem que acabou o sangramento. Ele estava chegando na maciota, velho. Será que tinha outro halo? Porque tinha escutado mais para cima. De repente, sim. Caraca, dois halos. Bem na hora que a gente terminou de lutar com o Dilo, velho. Quase que eu fui empacotado. Imagina se eles atacam a gente no meio da luta. Pode acontecer, né? Eu digo isso porque, de repente, poderia ter outros alossauros ali em volta. Mas, enfim. Bom, já me afastei aqui. Até estou voltando para o carninho agora. E, bom, galera, então é isso aí. Também a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Vamos ficando com a nossa Blue Spino Raptor. E valeu a todos. Muito obrigado. Um forte abraço. Lembrando que a gente tem o Seja Membro e também o site oficial aqui do canal. Está tudo aí na descrição e no tópico fixo. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. Agora eu dei um grito. Vai chamar todo mundo, né? Normal. E chamou o Orodromeus já. Por aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.